Olá, que bom que você está aqui. Estamos no nosso primeiro dia da nossa linda programação da Páscoa. Vocês se lembram do tema que está aparecendo aí? Se lembram não, né? Que vocês estão lendo. Qual é o tema que está aí? Leiam aí para mim. Isso mesmo, Restaurados em Cristo. E olha, nós estamos muito, muito, muito felizes porque você está aqui conosco. A turminha que está aqui na escola, sejam bem-vindos. Os que estão em casa também, sejam bem-vindos. E hoje, o nosso primeiro tema, ele é muito importante. Fala sobre o nosso maior presente. Você gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente. Qual foi o presente mais caro que você ganhou? Lembra aí, pensa aí comigo. Eu estou pensando aqui no meu presente mais caro que eu ganhei. Será que eu falo? Não, não vou falar não. Qual foi o presente mais caro que você ganhou, hein? Qual foi o seu maior e melhor presente? Hoje nós vamos escutar uma historinha muito legal que está em João. Então, coloca aí na tela para a gente essa historinha muito legal. Um dia, Jesus estava indo para a Betânia. Ele estava indo visitar o seu amigo chamado Lázaro. Eu acho que você lembra da história do Lázaro, lembra? Que ele morreu e Jesus ressuscitou ele depois de três dias. Então, eles eram muito amigos. E Jesus, caminhando até Betânia, chegou na casa de Lázaro. E toda vez que nós vamos a casa de alguém muito especial, eles nos recebem muito bem, não é mesmo? Então, eles prepararam ali uma ceia muito legal para Jesus. E estavam lá as irmãs de Lázaro, estava o Lázaro e Jesus conversando naquela maior animação com eles. De repente, Maria chegou perto de Jesus e sabe o que Maria fez? Maria deu um presente para Jesus. Olha o que Maria deu. Maria deu um perfume muito, mas muito, muito cheiroso. Mas só que ela não deu assim na mão de Jesus, não. Ela pegou o pé de Jesus e derramou ali um dia o pé de Jesus com aquele perfume muito cheiroso. E a casa toda ficou muito cheirosa com aquele perfume. Gente, aquele perfume que Maria ungiu o pé de Jesus foi muito, muito caro. E olha, eu estava pesquisando. Naquela época custava 300 denários. E olha, para você ter 300 denários, você tinha que trabalhar muito. As pessoas trabalhavam um dia e ganhavam um denário. Então, Maria teve que trabalhar 300 dias para juntar todo aquele dinheiro e comprar o presente para Jesus. Então, olha aí, o presente de Jesus que Maria deu foi bem caro, né? E, gente, nós ganhamos também um presente maravilhoso. Lembra que eu perguntei para vocês qual foi o maior e melhor presente e o mais caro que você ganhou? Eu estava pensando, aí eu falei para vocês que eu não ia falar, né? Mas eu vou falar assim. Sabe qual foi o maior presente, o melhor e o mais caro que todos nós ganhamos? Olha aí na telinha. Foi Jesus que deu a própria vida para nos salvar. Olha que maravilha. Tem presente melhor que esse? Não mesmo, né? Então, Jesus deu o maior presente para nós. Mas ele também quer um presente de nós. Maria deu um presente para ele e ele quer um presente de todos nós. Sabe qual é o presente que Jesus quer? Ele quer aí o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ah, professor, então eu vou ter que ir no médico tirar meu coração para dar para Jesus? Não. Quando a gente fala que Jesus quer o nosso coração, ele quer um coração obediente a ele. Ah, professora, então se eu obedecer o meu pai e minha mãe, eu estou obedecendo Jesus? Sim. Ah, professora, se eu faço assim as coisas tudo certinho, eu não estou mentindo, não estou pegando as coisas do colega. Eu estou sendo obediente Jesus? Com certeza. Então, eu, a cada dia, quero ser muito obediente a Jesus. E você? Deixa eu ver aí a mãozinha levantada de quem, a partir de hoje, quer ser obediente a Jesus. Olha que lindo. Parabéns. Então, que Jesus nos ajude a sermos obedientes a ele. Então, até a nossa próxima história. Te esperamos amanhã. Tchau, tchau.